Tem... A Corre... Tem... Desse que virem só A Censão e a Tietchan É com o perito Já tá com o meu Diz... Se você sair em arrelo a frente Já tá pronta pro abate Elas tão metendo bronca Elas querem os Freds Praia T T T O que é isso? 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 O que é isso?